Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis manual do churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje vamos fazer um drink especial para vocês, tá? Fazer um clássico Lago Azul, vamos utilizar nele aqui uma variação, que é Skol Beat Sense. Vai ficar incrível, vocês vão adorar. Você aí é inscrito ou escrita? Não é não. Não acredito. DJ, som na caixa. Aqui ó, canal da alegria. É a boate do manual do churrasqueiro, a boate dos véi, né? Por que véi? Véi só trabalha com a dança aqui da cintura pra cima, as pernas ficam paradas. Mas o importante é ser feliz. Vem ser feliz com a gente, como não tem véi aí. Então, não tem problema nenhum. Vamos utilizar aqui essa taça que é Imperatriz, tá? Ela tem a capacidade para 570 ml. Mas você pode utilizar o que você tiver aí. Se o seu copo ou taça não tiver uma capacidade equivalente a essa aqui, é só você diminuir ou aumentar a quantidade dos ingredientes. O primeiro passo é resfriar a taça. Você pode fazer manualmente, como faremos aqui em seguida, ou colocar no congelador da geladeira antes de começar o drink. Então, vamos lá. Vamos resfriar a taça. Bastante gelo, gente, na nossa taça. Aí, caiu. Não aproveita não, hein? Caiu no pé da câmera girl. Meu pé. Importante é ser feliz, câmera girl. Aí, vamos agora utilizar uma colher balharina para a gente misturar aqui o gelo, né? Girar o gelo para potencializar o resfriamento. Se você não tem essa colher balharina, substitui por outra coisa aí, tá? Uma colher convencional, um palitinho, um espetinho de churrasco, tá? Você vai girar em torno de 20 segundos até a taça ficar suadinha, igual ficou aqui, ó. Quando a gente faz o resfriamento da taça, tem o de gelo e forma a água aqui no fundo. Tem que retirar, porque a gente precisa manter a proporção dos ingredientes. Vou usar um quadro estranho, hein? Se você não tiver, utiliza o que você tem aí, tá? Uma colher. Ó, o tanto de água que sai, hein? O pouquinho que a gente fez aqui de de gelo. Vamos preparar o drink aqui na própria taça, beleza? Vamos utilizar aqui a metade de um limão tai chi, tá? Ah, que cortou torto demais, o que que é isso? Bebeu? Não soube acertar isso aqui, peraí. Então, aqui equivale a mais ou menos 15 ml de suco de limão, tá? Se você quiser espremer separadamente aí. Vou usar aqui o espremedor. Vamos diretamente pra taça aqui. Vamos lá, ó. Ó, maravilha. Isso aí. Essa outra parte do limão nós vamos deixar pra decoração. Vamos utilizar aqui, pessoal, o Curaçal Blue, que é um licor laranja, de laranja. E esse aqui é tingido de azul, tá? Se você não tem esse dosador aqui, pode utilizar o copinho de cachaça. Ele tem a capacidade para 50 ml. Ok? Então, vamos lá. 50 ml de Curaçal Blue. Aí, isso. Ok. Agora vai entrar a vodka. Nós vamos colocar 40 ml de vodka. Escolha a vodka da sua preferência aí. Vamos utilizar uma vodka seca. Então, 40 ml é o dosador aqui com 50, faltando o dedinho, tá? Ok. Aí, gente. Vamos agora incorporar os ingredientes. Com uma colher bailarina ou uma colher convencional aí. Se você for fazer o drink em casa e não tiver os instrumentos aí. Vamos colocar mais um pouquinho de gelo, tá? Cerca de 3 ou 4 pedras aí. Só pra o gelo não ficar boiando. Quando a gente finalizar aqui. Ok. Já é suficiente. Agora, gente. Vamos finalizar com a nossa Skol Beats. Aí vai a dica. A gente não vai utilizar a garrafa inteira pra fazer um drink. Então, se você for trabalhar com vendas. Já coloca embutido no valor ali. Como se você fosse utilizar uma garrafa completa. Tá bom? Uma garrafinha dessa completa. Pra você não ter prejuízos aí. Agora, se coincidir no momento. Saiu 1, 2, 3. Aí você vai utilizando a Skol Beats aí. Importante ela tá geladinha. Lembrando que ela é o sabor sense. Que é bem cítrico. Que vai casar muito bem com essa receita nossa aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos completar o copo agora. Isso aqui, ó. Segurar aqui no pé da taça pra não perder o gás. E vamos completando. Até faltar um dedinho. Isso. Vamos agora dar uma leve misturada. Porque ela tem uma diferença pequena na tonalidade, né? E também pra gente incorporar legal aí. Certo? Vamos agora fatiar aqui o limão. Pra tirar a fatia da decoração aqui, né? Vamos fatiar ao meio aqui assim, ó. Depois de partir ao meio, eu venho aqui dar um piquezinho. Encaixo aqui na borda, né? Só pra fazer a decoração. Vou utilizar um canudo retornável, metálico. Ó. Isso aí. Tá pronto o nosso drink. Vamos lá degustar essa maravilha. Olha aí, pessoal. Que maravilha, né? Tá bem bonito. Nossa. Vamos lá. Ah, que delícia. Hum. Olha que bom. Vamos lá, gente. Tá o sabor muito parecido com o Lago Azul. E você sente lá no final o sabor da sense. Porque quando você acaba de fazer a degustação, ele sobe assim, né? Aquele saborzinho aqui na garganta. Parece que dá uma espécie de uma essência das Call Beats Sensors aí, pra quem tá acostumado. Uma delícia. Já gostou do drink? Tem que fazer o quê, Camariguel? Bora curtir! Compartilhar e se inscrever! Com a canetinha lá. Que canetinha, o que é isso? Aperta o dedo lá, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Convido você a participar das nossas lives que ocorrem aos sábados, às 20 horas. Mantenha o sininho ativo que você vai receber a notificação e vem pra cá. Aprender receita e ser feliz! A live é top demais, tá? Por favor, coloque aqui nos comentários sugestões para outras receitas. A sua participação é importante pra nós. Então participe! Vou deixar agora aqui, ó, nesses retâmetros que vão aparecer em seguida, outras receitas. Vai ficar aqui o Lago Azul clássico, feito com suco de limão. Esse aí não tem nada de gás nele. Tá aqui pra vocês. Do lado de cá, não é o Lago Azul clássico, mas é o mais consumido no mundo. Feito com refrigerante, soda ou qualquer outro refrigerante de limão. Tá aqui. Esse aqui é o que você encontra nas boates aí, tá? Aqui, ó, nós vamos deixar mais uma variação do Lago Azul com leite condensado abatida. Top das galáxias. Tá aqui pra vocês. E do lado de cá, nós vamos deixar mais uma variação com gin tônica Lago Azul. Tá aqui, tá? Curtam também as outras receitas. Então assistam. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ou até a próxima live. Tchau, pessoal!